Sim, hoje tem. Claro, meu amigo, hoje já tem sorteios muito classificatórios para a terceira gincana da promoção na Casa de Sonhos. Mais de 200 mil e três. A segunda gincana foi um sucesso e é muito divertido, é muito legal você estar perto das pessoas que são sorteadas e depois criam aquela expectativa de poder pegar a chave, abrir a porta e ir direto para a final. É muito legal mesmo. Bom, já foi o primeiro, já foi o segundo e agora começa aí os sorteios classificatórios para a terceira gincana. Claro, que sexta-feira tem. Vamos lá, diretor, conhecer então os primeiros sorteados desta sexta-feira da promoção a Casa dos Sonhos. Camila Martins, ela que comprou na Megatec. Marcelo Rodrigues Pereira, na Sete Farma. Emilene Nunes do Nascimento, fitudes da Tene. Cláudia Alves, chocoplasty. Tiago Coraça, na DMS Fibra. A Aparecida Junqueira, Instituto Visão Solidária. E a Bárbara Moniele Silva Dourado, do Espaço Vivo. Wanner Reis, ele que comprou na Comercial Mariano. Kaique Santos, lá da Multisoldas. Ramão Barreto, Pet Shop Cat Dog. Silvia Helena de Souza Correia, Casa das Cores. Gislaine Oliveira, estoque materiais de construção. Luísa do Santo Sobral Marques, Morena Mulher. E a Eixila Loren, lá no Açaí Super Frutas. Aline Machado, macho, do Colégio Exitus. Mac, né? Pio Bigaton, do Dropbox. Samia Priscila, Suco Prats. Wellington Santos dos Reis, bom bife. Daniele Rufino da Silva, Aleia Construtora. José Alexandre dos Santos Bispo, solução já. E o Diego Ramiro Colombo, stop car. Wesley da Silva Brandão, Casa de Ração Celeiro, Mato Grosso do Sul. Zenilda Rodrigues, loteamento OT. Logan Santos Silva, rede de postos Sete Mares. Joice Mara Batista de Lima, depósito de Gás Avenida. Neide Vinha, Neide Vina, Lopes de Oliveira, telas Concórdia. E o Gilberto Fagundes da Cassi Plasch. E fechando, o Marcos Bruschi, do posto Paraty e Nikkei. Boa sorte pra vocês. Nós chegamos aí a 28, 28 sorteados nesta sexta-feira. A primeira do mês de abril, né? Ainda tem mais três sorteios para acontecer neste mês.